Pessoal, passados os 5 minutos, olha só como está a nossa pizza. Olha que beleza. E aí, gostaram? Aqui é um fio de azeite, tá? E vamos ligar o nosso fogão. Aqui tem meia xícara de farinha de trigo, tá? Então nós vamos adicionar aqui, ó, meia xícara de farinha de trigo, tá bom? E agora a gente vai adicionar uma colher de açúcar. Água aos poucos, tá bom? Aqui nós vamos mexer essa massa e vamos ver qual é o ponto dela, tá bom? Então aqui a gente vai misturando, ó. Mais um pouco de água. Vai ficar meia pastosa, então você vai espalhar ela aí na sua frigideira, ó. Beleza? Então espalha aí de uma forma que ela fique espalhada por toda a frigideira igualmente, tá? Agora a gente vai tampar e deixar por aproximadamente 5 minutos. Pessoal, passou os 5 minutos, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Aqui, ó, a gente vem aqui pelo canto da frigideira, ó. Você vai ver que a massa está bem soltinha, ó. Ó, consegue ver aí? A massa está toda solta, ó. Então o que a gente vai fazer? Agora é a hora de a gente virar a nossa massa, tá? Então a gente vai só soltar ela aqui. O ideal é que vocês façam aí com uma frigideira antiaderente, tá bom? Aqui por baixo. E aí você vem aqui, ó. Pronto. Beleza? Enquanto asse o outro lado da massa, o que a gente vai fazer? Nós vamos jogar aqui, ó, molho de tomate, tá bom? Então a gente joga aqui molho de tomate. Ó, você espalha. Vamos espalhar aqui o molho. Em seguida, nós vamos adicionar bastante queijo, tá? Então aqui, ó, queijo brissarela. Você vai adicionar bastante queijo aqui, ó. Rodela de tomate, tá bom? Então nós vamos adicionar aqui, ó, três rodelas de tomate. Em seguida, nós vamos adicionar calabresa. Essa calabresa, ela já está frita, tá? Então nós vamos adicionar aqui, ó, algumas calabresas. E agora nós vamos adicionar orégano a gosto, tá? A quantidade aqui, nós vamos adicionar, você adiciona aí a quantidade a gosto, tá? Eu vou adicionar bastante orégano, ó. Vamos tampar, tá bom? E vamos deixar aqui por cinco minutos. É o tempo que o queijo vai terretê e a massa vai assar por baixo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, passados os cinco minutos, olha só como está a nossa pizza. Olha que beleza. E aí, gostaram? Rápida, prática, sem problema. Muito fácil, beleza? Olha que beleza que ficou a nossa pizza, ó. Olha isso. Vamos lá ver se deu certo, pessoal? Bora pegar um pedaço aqui? Vamos ver? Eu gosto de pizza, hein? Bora ver. Pode fazer que dá certo, viu? Faça aí na sua casa que dá super certo, beleza? Tchau pra vocês. E aí Fui! Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.